Você já sabe utilizar o aplicativo My Design Snap na Brother BP3600? Não sabe? Então olha isso! Então aqui na tela da máquina da BP3600 tem um sinalzinho aqui do Wi-Fi. Você vai clicar nele, vai ativar a lança em fio. O meu já está ativado, porque eu já coloquei na rede. Vai no assistente de configuração e vai buscar o sinal. Achando o sinal, você conecta e coloca a senha. É importante que a mesma rede esteja tanto na máquina quanto no seu celular. Eu vou aqui na tela da máquina, no pontinho de interrogação, e vou procurar o guia do aplicativo. No guia do aplicativo, você vai ter o QR Code, que você vai fazer a leitura pelo celular. Você vai ver se o seu celular é Android ou iOS. Já no celular, o leitor do QR Code, e vou apontar para o QR Code que o meu celular lê. No Play Store, você coloca instalar. Quando instalar, você vai em abrir. E ele vai mostrar uma guia de conexão. Vou abrir o aplicativo e vou fazer a conexão do celular com a máquina. Aí, para iniciar a calibração da tela, você vai ter uma folha com os códigos. Você vai fazer a calibração. Durante o uso do app. Vai em avançar e encaixa. O código nas bolinhas que vão aparecer. E você vai avançar. E vai tirar a foto também da tela. Encaixa mais inclinado. A medição foi concluída e pronto. O aplicativo vai abrir na tela. E aqui você pode fotografar o bastidor. Você pode também, já com o padrão bordado, você fazer a foto do bastidor já com o padrão bordado. E selecionar uma imagem para edição de padrões. Aí, nesse caso, eu vou selecionar a imagem. Permitir. Aí, aqui a gente vai selecionar a imagem. Eu escolhi uma imagem para enviar para a máquina. Então, vou aqui no meu centro de desenhos. E vou puxar o desenho para cá. Como eu mandei o desenho para a máquina? Pelo Wi-Fi. Aí, ela vai puxar aqui. Vou clicar. Ela vai trazer aqui. Vou definir. Definir, ela vai trazer a marca d'água aqui para mim. Ainda não foi feito os pontos de bordado. Aqui, eu vou colocar contorno ou preenchimento. Vou direto no preenchimento. Número de cores. Então, como é um desenho só de uma cor... Vou colocar... Ela coloca até duas cores. Porque aqui ela entende que tem o fundo e o vermelho. Então, eu vou dar OK. Aqui, ela já está transformando em bordado. Vai pedir para você definir. E aí, o bordado já foi concluído. Aí, eu vou para avançar. Ela vai me mostrar a densidade do ponto do bordado. Se você quiser alterar, você pode alterar. Vou visualizar. Dá OK. Aí, o bordado está pronto. Como eu falei, ela fala que tem duas linhas. Mas, você borda o branco somente se o tecido for de outra cor. Vou definir. Ela vai falar que foi convertido para o padrão de bordado. Eu dou OK. E o bordado está pronto. Eu posso também... Adicionar uma outra coisa que eu já tenho salva na memória da máquina. Posso colocar... Aqui eu coloquei o nome. E posso ir para o bordado. Antes de eu começar a bordar, eu posso ver o tamanho do bastidor que foi utilizado. Então, aqui, o que eu fiz? Eu adiantei, porque senão ele vai fazer o branco. E ele vai começar a bordar o vermelho. Vou abaixar o calcador. Ficou verdinho. Então, vamos bordar. Se vocês gostaram, deixe nos comentários, curte, compartilhe. E, na próxima semana, tem mais dicas para vocês. Até a próxima.